Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Estou Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Saber de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo É a mesma coisa que ainda existiu E agora É a mesma coisa que você vai fazer você voltar E agora Estou sozinho reclamando sua ausência E agora